Vida dos Santos, São Nabor, 12 de julho. São Nabor foi um dos primeiros santos padroeiros de Milão, junto com São Félix. A história conta que Nabor era um soldado norte-africano que veio a Milão no século IV para servir no exército de Maximiano. Maximiano era o governador das regiões do Noroeste na época. Aqui ele se converteu e se tornou cristão e foi executado em Lodvenchil como desertor. Na verdade, foi um expurgo de cristãos das fileiras militares. De fato, a perseguição aos cristãos já havia estourado no Oriente em 303, especialmente contra os cristãos nas fileiras militares. Atendendo ao convite dos governadores orientais, o próprio Maximiano ordenou o expurgo em seu exército. Em 311, o corpo de Nabor, junto com o de São Félix, foi levado de Lodvenchil para a Basílica Milanesa, que mais tarde foi chamada de Naboriana. Seu culto gradualmente desapareceu com o passar do tempo, até que os franciscanos o reviveram no século XIII. Em 1799, quando a antiga Basílica Cristã Primitiva foi fechada, os restos mortais dos dois mártires foram transferidos para a Basílica de Santo Ambrósio. Mas os dois bustos com os crânios desapareceram. Eles foram encontrados 160 anos depois, em uma loja de antiguidade belga. A estátua de São Nabor, que pode ser admirada hoje na torre da fachada G9, pertence ao grupo de estátuas que foram feitas em meados dos anos 1900, para serem colocados nos topos das torres que estavam. Vazias após o bombardeio de Milão, em 1943. Na verdade, São Nabor foi produzido por Mário Bassetti, em 1949. A estátua retrata um jovem santo que era um prisioneiro de fato. Sua mão direita está amarrada e há o tronco de árvores atrás dele, o que o obriga a ficar parado, enquanto a mão esquerda repousa firmemente no peito, segurando um crucifixo, o sinal da profunda fé do santo. Outros santos do dia, Santa Epifânia, São Vivenciolo, São Leão de Luca, São João Gualberto. 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 O que é isso?